Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como de costume, tentando trazer o melhor conteúdo para vocês aqui para o nosso canal. E os nossos conteúdos sempre são para ajudar vocês de alguma forma, tanto com uma peça, com um serviço ou com alguma mão de obra especializada. E a gente saiu de São Paulo para vir aqui para Curitiba para bater um papo com o Vitão da galera da Rau. Que houve algumas mudanças nesse período de um ano e meio que a gente passou aqui no primeiro vídeo para cá. E só de vocês olharem, vocês já estão vendo que vocês estão em um ambiente completamente diferente do que a gente foi na primeira vez. E está escrito aqui, ó, Motor Crazy e Rally. E a gente veio aqui, depois de um ano e meio, entender quais são essas novidades que a galera da Rau tem para a gente. Certo, Vitão? Certo. Chega na nossa nova casa aí, Marcão. Seja bem-vindo, por favor. Obrigado. Pessoal aí de casa, seja bem-vindo. Vamos explicar um pouco mais aí, qual que foi as mudanças da Rau aí nesse meio período aí de pandemia. Esse um ano e meio que você veio nos visitar a primeira vez aí. Muito tempo. Cara, muito tempo. Na verdade, um ano e meio, a pandemia começou-se aí há dois anos atrás e as coisas foram acontecendo tão rápido. Tão rápido, né? Que a vida passou tão rápido que um ano e meio, parece que foi ontem, mas aconteceu muita coisa. Cara, eu queria aproveitar que é essa nossa vinda até Curitiba. Entender, porque muitas pessoas que a gente conhece do segmento automotivo, muitos choraram e outros não podem falar a mesma coisa. Certo. A maioria da galera do segmento automotivo, os caras viram que o segmento acabou dando uma boa crescida, né, cara? Sim, sim. Graças a Deus esse mundo Hercules, você vê que mesmo em plena pandemia, a galera pelo fato de ser unida, né, tanto o comércio, quanto até mesmo de peças, acessórios, funilaria, tal, tudo. Tudo isso, pelo fato do pessoal ficar em casa, eu acho que a fomentou, graças a Deus, o nosso mercado sempre foi bom, trazendo lançamentos pra vocês, né, novidades. Sempre tentando melhorar o nosso produto, a nossa qualidade, o nosso relacionamento com o cliente, a embalagem, a rapidez, a forma que chega o produto diretamente na sua casa, né? Muito bom. Esse sempre foi a nossa prioridade. E o que mudou pra vocês esse um ano e meio? Porque a gente tá vendo aqui que o espaço, a gente já viu que já mudou. Já é um espaço diferente. Isso foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? O que que aconteceu? Com certeza foi uma coisa boa, Marcão. A gente vem trazendo várias novidades aí pro pessoal aí desse mundo Hercules, né, tanto uma novidade aí pra quem é consumidor final, tanto uma novidade pra quem é um restaurador, que faz um projeto, trazendo algo diferente, né? A gente tá aqui no espaço que é o espaço da Hall mesmo aqui, é o espaço juntamente da Hallie, que cuida da parte do varejo, da Motor Crazy, que cuida da parte do atacado. A Motor Crazy que é o atacado, exatamente. Essa vai ser a novidade, porque ao longo do vídeo a gente vai contar pra vocês algumas novidades. Até porque a Hall em si, ela não é só a Hall Classic, que hoje a gente conhece que vocês estão conhecendo. A Hall, ela tem toda a linha também de esportiva, de premium pra Porsche, BMW, Mercedes. É, eu tô vendo no expositório, tem muita, ó, roda de Mercedes, né, a galera chama de monoblock, aqui tem uma roda com... Essa aqui eu acho que provavelmente deve ser pra um estilo de Mitsubishi, bom, enfim, tem pra todos os tipos e todos os gostos. Esportiva, offload, offload, offload pra quem gosta das picapes também, linha de arrancada, aquelas famosas rodas ProStar, cara, tem muita coisa legal. E a gente quer compartilhar um pouco mais com vocês deste mundo que a gente vive, né, de todo o nosso ambiente de trabalho, que a gente continua atendendo o nosso cliente através do Marketplace, agora também trazendo essa novidade que a gente vai contar pra vocês aí da parte do atacado. Marcão, eu vou te mostrar o nosso novo estoque, tá? O estoque tá grande e assim... Ó, eu vou falar, o estoque antigo já era grande. Isso, mas eu vou te mostrar, Marcão, que você ainda não viu, esse estoque novo, vamos lá pra você dar uma olhadinha, você vai ver. Tá perto aqui? Tá perto. A gente consegue dar um pulinho lá? Dá um pulinho lá. Inclusive, a gente, eu queria conhecer o espaço, o novo espaço da Hall, né, você tava falando nos bastidores que tem 15 mil rodas em estoque. É um, pra ter esse, pra comportar esse volume, esse número, tem que ser um galpão muito grande. Muito grande, Marcão. Muito grande. Muito grande. E eu acho que assim, como a gente falou, né, muitas empresas nesse período de um ano e meio acabou se fechando, e a gente percebe que a galera da Hall, graças a Deus, só progrediu. Amém. Graças ao trabalho que foi vindo feito. E uma coisa que eu sempre falo pra galera, não só o trabalho também, mas é por ajudar o nosso segmento, por agregar mais coisas no nosso segmento dos Aircudes, que eu acho que é o que vocês acreditam também. É isso aí. É isso aí, Marcão. Vamos lá conhecer com a gente. Pode? Por favor. Vamos dar um pulo nesse... Ah, outra coisa, eu quero saber de lançamento também, meu. Vai ter lançamento, eu vou contar pra vocês, vou mostrar ao vivo, aí... Fique ligadinhozinho no vídeo. Assista o vídeo por completo, rapaziada. Assista o vídeo por completo, porque não pula o vídeo, que senão você vai perder alguma coisa. Spoiler, hein? Spoiler. Vai até o final. Vai até o final. Vai até o final, que eu acho que vem coisa boa. Pra você que tá esperando novidades aí, lançamentos, eu acho que o momento é esse. É esse. E eu quero que você compartilhe um monte esse vídeo, porque essa nova fase da Hall vai ser uma fase bem legal, que na verdade não só os caras vão ganhar. Eu acho que quem vai ganhar com tudo isso é a gente, que é apaixonado por carro antigo e pelos Herculeys. Certo, Vitor? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo lá no galpão. A gente fala um pouquinho mais sobre os lançamentos, a gente mostra o galpão, mostra as rodas, mostra todas essas novidades. Fechou. Bora? Bora. Então vem com a gente, continue acompanhando aí. A gente fala um pulo lá no galpão. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, caramba, mano. Chegamos aqui no Alandro. Eu tô impressionado com tudo isso aqui, velho. Caramba, mano. Nosso estoque aqui é bem amplo. A gente teve que fazer essa mudança aí, né? Realmente o nosso depósito cresceu bastante. Devido a essa novidade que a gente trouxe pra galera aí, pra atender a todo o Brasil. Muito mais aí, específico a esse público, o Hercule. Que esse mercado é muito grande, né? E por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece ainda e não sabe o que a gente faz, né, Marcão? A gente produz rodas aqui pro Brasil no estilo Hercule, aro 15, 16, 17. A gente tá trazendo várias novidades aí nesse mundo. Estamos cada vez mais crescendo, né? Trazendo vários lançamentos. E dentro desse estoque aqui tem 15 mil rodas aqui. Caramba. Total, é muito grande aquele outro vídeo que a gente gravou, né? Tinha menos rodas, um depósito menor, a gente mudou. E cada vez melhorando pra vocês, trazendo a qualidade, tanto no acabamento, quanto no lançamento, na embalagem, no prazo de entrega. Muito legal. Foi sempre que a gente prezou aqui dentro da HAL Classics. Muito bom. E a gente vê, ó, o espaço, o estoque dos caras é gigantesco, rapaziada. Olha isso daqui, é só um dos corredores. E aí o Vitão tá falando pra gente que dentro desse estoque tem 15 mil rodas. E aí o Vitão até falou aqui agora pra gente falar assim, que ele é uma empresa, muitas pessoas às vezes não conhecem, mas que ele é uma empresa que produz peças, né? Que é as rodas, pros nossos Hercule. E eu fico muito feliz, cara, de verdade, mais uma vez em falar nisso, em a gente tá aqui conhecendo e podendo mostrar pra galera que não conhece, que chegou no nosso canal aqui agora. Porque existem empresas dedicadas totalmente ao nosso sonho. Que tem várias qualidades como uma empresa importada. Exatamente. Ou até em alguns pontos até mesmo uma qualidade até superior. Muita gente tem essa dúvida ainda que existe um mercado muito forte de roda AMP, uma roda de excelente qualidade. Exato. Outras rodas, às vezes, que a galera faz em forma de areia por ter uma exclusividade. E rodas originais que cada vez estão mais difíceis de encontrar. Então a gente sabe que toda vez que a gente vem fazendo um novo lançamento, a gente vem pensando em tudo isso. E a gente vem sempre fazendo o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho, pra trazer rodas muito bonitas aí pra vocês. Como essa, que é o exemplo. Esse modelo aqui é uma South Africa, na Furação 5205. A galera que perguntou bastante aí qual que é uma das rodas que tem mais borda. Essa é uma das rodas que tem mais bordas. Essa roda aqui, ela tem aí quase um palmo de borda aí. Essa roda traseira South Africa, por busquinha. Muito lançamento bacana. Temos Pedrini também, que é um sucesso de venda na Furação 430. Essa roda bombou na venda, cara. Essa roda bombou, essa roda bombou. Ela tem um acabamento preto e prata, cara. É uma roda muito bonita. E muita gente não sabe que também é uma roda de Porsche, assim como a Sprint Star, que a gente também... É, essa roda aqui, originalmente, se eu não me engano, ela saiu nas Porsche 914. É, essa aí 914, juntamente da Sprint Star e juntamente das próprias 914. É, isso aí, cara. É isso aí mesmo. Esse modelo de roda é muito bacana. É muito linda essas rodas. Se eu estiver errado aí, por favor, corrija a gente aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A HAL, ela tem uma fabricante lá fora também. Então, ou seja, existem alguns modelos importados e alguns modelos nacionais. Como toda essa pandemia vem trazendo o dólar em alta, a dificuldade até mesmo da matéria-prima, encarecendo tudo que a gente vem sabendo, a gente está deixando, vamos supor assim, 100% do nosso estoque nacional. Então, a gente vem desenvolvendo uma roda que às vezes você encontrava só lá fora ou até mesmo por importação. Nossa, própria da HAL, né, que vinha de fora, cromado, que muita gente gosta muito de roda cromado. Isso tudo a gente está trazendo, deixando mais viável aqui no Brasil, né, justamente por conta do custo. Mas sim, HAL também teve importado. Muito legal. E aí, muitas pessoas que às vezes acham que o produto brasileiro, o produto nacional não é tão bom quanto o importado, as rodas HAL estão aí para provar, né, que realmente o produto é legal. Muitas pessoas às vezes compravam a roda achando que era importada e era nacional. E a galera sabe que tem uma puta qualidade bacana. Todas as rodas passam por testes, todas as rodas são projetadas, nenhuma roda vai ser feita e desenvolvida, mesmo tendo um risco. Não, a roda vai ser projetada especificamente para aquilo. Então, a carga do carro, seja de um Fusca ou de uma Kombi, uma Kombi que é um carro mais pesado. Então, assim, todas as rodas são projetadas de extrema qualidade e é isso que nós prezamos aqui na HAL. Cara, olha essa cookie cutter que também foi um lançamento. Essa cookie cutter com essa galotinha, a galera... É, cara, essa é bem bacana, inclusive... Bom, não vou falar nada agora não, você vai assistir logo mais lá no nosso canal para vocês saberem o que vem de novidade. Então, cookie cutter aqui em cima... Temos uma gas, uma gas burner aqui, a gente está adicionando agora esse center caps que a galera pediu, tá? Então, é um center caps novo aí, com emblema colorido. Se a galera quiser o cromado, inteiro cromado, tanto nas outras rodas também, existe essa possibilidade de a gente entregar o inteiro cromado. A galera, às vezes, quer cromar a roda, polir, né? Fica muito bacana. Também é uma roda que tem muita borda, separei essa aqui para vocês. Essa aqui tem um pouco mais de borda do que aquela lá. Nossa, cara. Que modelo que é esse aqui, Vitão? Essa é uma RDW. É uma RDW, tá? Essa é uma roda lá que a galera utiliza na Alemanha, na Europa, lá no geral, assim. É um modelo de roda que a gente fez aqui, né? Ela faz lembrar uma cruz, assim. Tanto que todo mundo até fala que parece que ela até ser uma cruz de malta um pouco mais inovada, vamos dizer assim. Porque a cruz de malta, ela tem aí o... Ela é um pouco... A face dela é um pouco mais reta, essa daqui é um pouco mais angular, tá vendo? É mais para fora um pouquinho. E muita gente tem dúvida, às vezes, por que uma roda tem essa angulação? Justamente porque ela foi desenvolvida para a ponta de eixo da Kombi, do Fusca. Exatamente. Então, assim, a parte de trás da roda, ela tem toda uma preparação para receber a ponta de eixo desses carros antigos. Que tem essa ponta de eixo maior, principalmente a Kombi na traseira e o Fusca na dianteira. Então, são rodas que, além de ser feitas para manter o visual bonito, são rodas que são pensadas, tanto no offset, na tala, para caber no seu carro. Eu acho que isso que é o mais importante. Outra coisa legal também, que eu acho que vale a pena reforçar, é que além de não é só vender o produto, acho que a consultoria que vocês dão também é um negócio muito importante para a galera. Com certeza, rapaziada. Aquilo que você tiver uma dúvida, você pode chamar a gente. Nós todos aqui temos toda a informação precisa para instalar as rodas no seu carro. Todo o produto que nós vendemos aqui, seja 4, Furo, 5, Furo, 512, Kombi, Carmanguia, Brasília, TL, toda essa parte de Aircullis. Até um Gol BX a gente já montou já com as Fux. Da hora. Todo esse suporte a gente dá para você. E assim, obviamente que tudo isso daí vem junto do conjunto de comprar a roda. Então é muito mais do que somente uma venda, uma compra na roda. É uma consultoria que a gente sempre prezou por isso. Cara, essa roda também eu acho demais. Essa roda é bonita. Essa aqui é as Fux 2, né? Essas são as Fux 2. Essa aqui você tem duas, duas, duas áreas. Duas talas, duas talas. 15 e 17 e também duas talas, né? 15 é duas talas e a 17 é uma tala só. Muito legal. É uma roda muito top. Então você que curte as Fux 2, que a gente chama. A Fux 2, a diferença da Fux 2 é que ela no meio aqui, ó. Ela é vazada, aberta. Então é um modelo diferente que a galera da Raul lançou aqui. Inclusive eles têm também. E aí se você curte esse modelo, é só chamar os caras. Meu, o catálogo dos caras é gigantesco. É enorme. Sprint Star, mano. Sprint Star 17. Cara, essa roda aqui é a roda que mais sai para o Fusca. Sério? A roda que mais sai. Tá? É um modelo muito bacana. Então esse modelo aqui foi um dos primeiros, assim, 17, 4 furos. Raul que a gente veio lançando juntamente de outros. Logos que já veio na sequência. Boa. Aqui a gente tem também um lançamento. Cara, essa aqui os caras adoram para usar nos 69 para baixo, né, meu? Essa daqui ela tem na furação 5205, que é dos 69 para baixo. E na 512 também, que a gente trouxe para a Kombi. Para a Kombi, né? Legal. Então é plug and play. Chegou colocou na Kombi. Ô Vitão, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu cheguei a uma época de essa roda dar uma baixada no estoque e demorar um pouco para voltar. Que eu lembro de ter amigos aí que falam, ô mano, as BRM, as BRM não chega, não sei o que tal. Essa é uma roda muito procurada. Ela fica muito legal, tanto no estilo de Kombi. Essa, no caso, é uma 512. Ela fica legal tanto no estilo de Kombi das vovozinhas, das corujinhas, quanto das mais modernas. Exatamente. Cara, tem uma galera que usa aqui de Curitiba também. Essa é uma roda aqui muito procurada para colocar até nas 2010. As teto altas, né? As teto altas, as caras estão usando na teto alto. Essa outra aqui, as 5-in-spoke, essa daqui também para os 68 para baixo. Olha, essa daqui sai muito para a Fusca e para a Kombi. É sucesso, cara. É sucesso. E muita gente vai perguntar aí no vídeo e já está se perguntando. E cromada? Tem cromada? Você já se perguntou, né? Eu ia falar agora, ô Vitão, quando você vai trazer a cromada, né? Rapaziada, o cromado é polêmico. O cromado é o seguinte, cromado e polido, em grande escala aqui no Brasil, para a fábrica, é só lá fora. E como eu expliquei para vocês anteriormente agora, o cromado se tornou inviável por conta do dólar. Então, para trazer uma roda dessa ficou muito caro. A gente tinha 5-in-spoke cromado. Tinha mesmo. Tinha. Só que o que acontece? Muita gente, às vezes, sai muito caro para fazer essa importação independente. Então, a gente decidiu desenvolver esse modelo nacional, nos acabamentos tradicionais, como preto, com a borda de mantada, grafite, prata, que sai muito bem. E a galera pode muito bem pegar essa roda e mandar cromar lá. Mandar na CSL lá. Mandar cromar e não vai perder nada. Vai ficar igualzinha que vem de fora. E eu vou falar, essa aqui é o casamento perfeito para os 68 para baixo. Mes 9 para baixo. Concordo, concordo. Cara, meu, a gente fica até perdido de tantas rodas. A gente separou algumas para vocês. É isso aí. E ali também. As Sprint Star, a gente já mostrou uma que tem carro-chefe, tem uma ali, aro 15. A outra aqui era aro 17. E aqui, rapaziada, eu acho que... Aqui, Marcão. Agora, eu acho que daqui para lá, vem os lançamentos. Vem as novidades. E pouco, hein? Porque vai vir muito mais, Marcão. A galera não perde por esperar, Marcão. Vai vir cada lançamento, que é uma atrás da outra. Ela vai ficar perdida. Ela vai ficar perdida. E o mais legal é assim. A Raul, como a gente sempre falou para vocês aí, não só neste vídeo que vocês estão falando, mas no outro, os caras sempre ficam antenados no que está acontecendo, no que vocês estão precisando. De tanto que você pode mandar sugestão para os caras lá no direct do Instagram. Por favor. Qual roda você gostaria de ver? Deixa nos comentários aí. Deixa aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Vamos seguir. E o legal é que os caras escutam. Isso era um pedido, cara. Eu acho que tinha muitas pessoas que queria esse modelo de roda, né, Lidão? Muitas, muitas pessoas. Esse é um modelo muito procurado. Essas são as famosas twist. E, rapaziada, está chegando a tela traseira. É isso mesmo. Aqui, está saindo um spoilerzão. Lá no nosso site, a gente já vai disponibilizar para vocês cadastrar no Avisme. O que é o Avisme? Entrou no site, se cadastrou, colocou ali. É nome e e-mail. Colocou, você vai ser notificado quando a roda chegar aqui. Ela parou aqui no depósito, você vai ser notificado, porque a gente vai ter lançado e você vai receber a sua roda. Ou seja, se ele vai no site, colocou Avisme, na hora que eu colocar Quero Oscar, as twist vai falar. Chegou aqui e fala, Marcão, só as twist chegaram. Só comprar no site. Só comprar no site. E o legal... Temos no acabamento Black Piano. Black Piano. É um acabamento que... Que lindo, velho. Que a galera gosta de colocar aí no Itamarzão Branco. Sabe aquele Itamarzão Branco, que é só nos detalhezinhos preto, alguns cromados. Essa fica perfeita. Temos no acabamento também, hiperprata. Esse acabamento... Essa daqui, eu acho que é a convencional que todo mundo usa. Não que a preta não usa, mas essa é a convencional. Cara, olha o... Ah, Marcão, mas ficou diferente alguma coisa? Nada. É. Perfeito. Rapaziada, a gente copiou a roda de uma roda original, tá? É, lógico, a gente fez todas as alterações de talo e offset pra caber nos Herculeys. Porque a roda original, como alguns sabem e outros também não sabem, são bem pra dentro dos Porsche, com offset bem alto, tá luta. É ingrato, né? É ingrato, isso. Então, a galera, tipo, às vezes o cara tem que gastar 12, 13, 15 mil reais num jogo de roda e às vezes vai gastar mais milão de adaptador pra fazer a furação. É isso aí. Por mais que isso aqui seja 5, 130 também, a galera, do Germ aí, pessoal aí, dos quatro furos, é só refurar o cubo, colocar, que é sucesso. E as duas talas ficou igualzinha a original, tá? Vai chegar pra vocês. A diferença de borda é igual a original, então não tem uma diferença de borda, só no grau de angulação aqui. Nossa, linda. A roda é linda, maravilhosa. Muito bom. Essa vem na tala 6 e tala 7? Tala 6 e tala 7. Rapaziada. Duas talas, mano. Eu acho que eu vou levar uma pra mim, mano. Eu já vou levar uma pro verdinho. Bora lá, bora lá. É linda demais. Então, você que tem um Germ, quer montar um Germ cabeçudo, é isso aí. É só chegar aqui com os caras da Hall, que eu tenho certeza que você vai comprar um produto de qualidade e agora atendendo a muitos pedidos, duas talas. É isso aí. O que mais, Vitão? Rapaziada. É tanta coisa, velho. É tanta coisa que assim... Daqui pra cá, ó. Daqui pra lá é só lançamento. Um vlog de uma hora. É. Rapaziada. Como muitos pediram, a gente trouxe no Aro 15 nesse acabamento prato, tá? Tem muita gente que gosta do acabamento prato aqui e pinta de preto aqui. Pra dar essa disfarçada e ficar só as gravatas ali. Então, assim, galera. A gente trouxe no Aro 17 também. São poucos jogos. A gente trouxe pra galera que quer realmente algo diferenciado. Quantos jogos você tem? Dois jogos. Só dois jogos. Só dois jogos de 17? Só dois jogos de 17? Meu Deus. Não, mas pera aí. É só o que tem, mas depois vai fazer mais. Não, vamos fazer mais, exatamente. Mas hoje que chegou, são dois jogos. Ou seja, pode ser que quando você ver esse vídeo já não tenha mais. Mas, o link tá aqui embaixo. Vai lá, porque quem curte da RDW Aro 17, que era o que faltava, chegou a sua chance. É isso aí. E na furação 5205, a gente trouxe o último lançamento, Speedmaster. Também era uma roda que você só encontrava lá fora, tá, pessoal? Era uma roda que era cara. Voltava aí perto dos seus R$4.500,00 aí. E, assim, a gente fez o lançamento. Marcão, olha essa borda aqui. Essa borda aqui é um absurdo, Marcão. Essa borda, tipo, muito bonita. Não, olha isso aqui. Ó, traseira. O que tá lá que é aqui? Seis e meio. Seis e meio e... Quatro e meio dianteira. Ó, só pra você ter noção. Ó, a face da roda tá pra fora e essa tá pra dentro. Olha isso aqui, cara. É literalmente do jeito que os caras que utilizam o Kao Style gostariam de ter na sua caramba. Exatamente. Então, a gente tem modelos pra todos os estilos. Quem quer um German? Quem quer o Kao? Quem quer fazer um Kao Look, Kao Style? É isso. Rapaziada, um pátina. Muitos modelos. Em breve, Marcão, a gente tá trazendo alguns modelos WEB, Marcão. Aguarde. Calma, 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 calma. Que tá só vindo. Eu vou dar uma de João Cleme. Para, 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 para. Para, 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 para. É isso aí. Tá vindo o modelo WEB? Tá vindo o modelo WEB, Marcão. Eu fiz uma enquete no Instagram antes de vir pra cá e a gente teve muitas perguntas que a gente já respondeu aqui pra vocês. Isso. Nesse bate-papo que nós fizemos aqui, nós já respondemos as perguntas de vocês. Então, quem fez a pergunta, sinta-se respondidos. É isso aí. Porque nós já respondemos vocês. Mas, essa, uma das perguntas era, vai ter roda WEB? É isso aí. Vitão tá respondendo. É isso aí. Vai ter roda WEB. Então, o que que a gente pede encarecidamente? Você já tem os modelos específicos que vão fazer ou não? Olha, Marcão. Eu vou, assim, dentro do spoiler que eu posso dar, eu vou dar só um... Pera aí, Marcão. Deixou. Meu Deus. Calma lá, Marcão. Olha, a gente vai ter vários modelinhos aí, rapaziada. Que, assim, não dá nem pra falar. Aqui já partiu pra uns Porsche já. Rapaziada, só novidade que tem pra vir. Só novidade que tem pra vir, rapaziada. Meu Deus do céu. Não, não quero dar spoiler, rapaziada. Fiquei até arrepiado. Cara, vai vir muita coisa boa. Podem aguardar que os caras estão trabalhando muito pra atender todos os estilos. Inclusive, o tão pedido WEB. É isso aí. Aqui, Vitão. Essa aqui também... Essa daqui foi um dos nossos lançamentos que fizeram sucesso. É. A galera, inclusive, o Marcão já montou no Acrisinho. Já montamos no Acrisinho. Ficou demais. Acho que nós, não vou falar que foi a primeira, mas antes de lançar, a gente já tinha uma. Uma de tanto que a gente fez os stories e o Vitão falou que os caras ficaram atrás igual o louco. Que é as FUX 16, duas talas. Esse exemplo é 512, por isso que ele tem essa cavazinha da apuração. Essa aqui é especificamente pra Kombi. A roda foi feita idêntica à original, Marcão. Tanto a twist quanto essa, a gente tá prezando realmente pra aquele pessoal que não tem a condição de trazer. Às vezes de comprar um modelo que vem de fora, que é caríssimo. E o problema não é nem somente a questão do preço, e sim achar o modelo, né? Às vezes você paga aí 12 contas no jogo de roda aí original pra você reformar. Exatamente. Então assim, a gente trouxe uma acessibilidade aqui pra galera, uma roda 100% segura, com o visual igual ao original. Então, no gameplay. Não deixou, não deixou nada a desejar. Borda igual, tamanho igual, as talas iguais. Cara, muito legal. A dianteira, se você ver, mas tudo perfeito. Então você tem interesse em ter um German bacana, essa é a roda pro seu carro, como a twist. Essa é a roda, como a twist. E aí, fio? Todas as outras rodas são perfeitas. Essa aqui, eu acho que é a última, é o último lançamento, né? É o último lançamento, Marcão, que saiu agora. Tá vindo mais coisa por aí, mas esse foi o último lançamento oficial que a gente soltou, falando, ó, chegou. Essa é uma 7 slot. Nesse acabamento hiperprata também, que é o mesmo acabamento da twist. É uma roda muito bonita, Marcão, você pode ver. Olha como esse prata é reluzente, né, Marcão? Aqui é um ambiente... Esse é o prata? Esse daqui é um hiperprata. Hiperprata. Isso, olha isso. É um hiperprata gloss. Essa aqui, que aro que é, Vitão? Essa daqui é o aro 17, pessoal. Só tem no aro 17. Isso. Só tem no aro 17. Só tem no aro 17. Curações? 5, 130 e 5, 112. Tá. Galera, o pessoal pediu também as rodas no aro 16. O pessoal já vai comentar, já tá comentando também. Já estão aí, já. Já estão comentando. Aro 16. O que que acontece com o aro 16, pessoal? Cada vez mais o aro 16, o pneu tá ficando mais escasso. Boa. Então, assim, aquela galera que quer montar alguma coisa com o estilo do original, também pode ir no 17. Essa, por enquanto, é na tela 6. Quem sabe a gente não lança uma tela 7. Quem sabe? Quem sabe. Tá, rapaz? Fica no ar. Fica no ar, Marcão. Muito legal. E assim, uma coisa legal também, eu curto bastante a linha Germa. Sim. Eu sou apaixonado por Fusca e todos os estilos, mas eu tenho uma queda pela linha Germa. E eu sempre pensei em... As rodas que vocês conseguiram fazer uma réplica, são rodas que eu imaginava um dia ter no meu carro. A Twist, eu acho que era o sonho. Sim, sim. Muita gente fala isso. É o sonho de muitos caras que curtem o Itamar, que custa o estilo Germa e você conseguiu trazer isso pra gente. E vamos pensar que, se você pensar que uma original Porsche custa 15 pau, 12 pontos, hoje quanto tá um joguinho de roda desse aqui de vocês? Esse tá saindo por R$3,830, tá, rapaziada? Duas talas, já tá esse preço já. Parcelan 10 vezes sem juros. Vitor, eu quero pagar à vista. Tem um descontinho também pro pagamento à vista. É a acessibilidade, pessoal. É isso. Uma roda 100% segura, desenvolvida com o seu carro, só refurar o cubo, chegar, colocar. Você não vai ter preocupação com o adaptador, mais surpresa disso, surpresa daquilo. Rapaziada, chegou, colocou, não tem surpresa. E isso que é o mais legal. Você vai deixar de gastar um valor gigante, né? Um valor de 15 conto, vai pagar R$3,830 e vai ter praticamente o mesmo visual, o mesmo resultado. Ah, Marcão, mas, cara, eu não tô criticando quem tem a original, não é isso, a ideia não é isso. A original é muito linda, né? Não tem um o que falar, foi inspirada nela. De tanto que se você pegar essa original, você vai ver que não tem diferença. Se tiver, é bem sucinto ali, uma diferencinha. Mas eu também não critico quem tem a original, mas eu acho que a Raul veio pra deixar mais acessível pra gente, que não tem um poder aquisitivo tão alto. Eu não posso pagar R$15,00 no jogo de roda, mas posso pagar R$3,800 parceladinha. Sim, sim, parceladinha. Assim, tem mais roda, tem pneu, então a conta vai ficando alta, né, Marcão? Na última vez que você veio aqui, há um ano e meio atrás, a gente tava lançando esse modelo, né, que é a Titanium Venus. Esse modelo aqui, rapaziada, pra quem não sabe, lá fora tá sendo muito procurado. Eu recebi muita mensagem de gringo querendo importar, por quê? É um modelo de roda que só tem no aro 13 lá fora. E assim, não foi desenvolvido outra tala, foi desenvolvido nas mesmas talas, com aquela borda e tal, tudo, então a galera às vezes na dianteira tem que fazer vários encurtamentos de quadro, adaptação, aro 13 pequenininho, pneu do aro 13 tá ficando às vezes mais caras, cara, quero o 15, então assim, a gente trouxe no aro 15, porque a receita é arroz com feijão, né, Marcão? O cara colocou manguinha de eixo deslocada, uns gostam de encurtar quadro, joga a roda pra dentro, bordando atrás, não, Marcão, dá uma olhada na inclinação, olha a inclinação que essa roda faz, é uma roda muito bonita. E o mais legal dela é que nos fusquinhas aí, a apuração 5205 é pro gameplay, então o cara vai chegar, vai colocar... Não vai adaptar nada, é só tirar uma e depois a outra. Exatamente, se você quer colocar na Kombi também, ou no carmanguia, assim, furos, coloca as quatro talas iguais, a roda vai tranquila, sem adaptação. Boa. Então, quero colocar essa roda, como é que eu faço pra colocar daí na Kombi a roda traseira que tem essa inclinação linda, maravilhosa? Aí você vai ter que utilizar daí o... Desculpe, todo o sistema ali de eixo, né, do Fusquinha, que é aquele mais escrutado. Exatamente, do 1300. Muito legal. Então, assim, rapaziada, tem muita novidade vindo aí esse ano, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês um assunto que... Marcão, vai ser novidade pra muita gente. É, esse daqui vai ser... Esse aqui eu acho que, além dos lançamentos... Sim. Além dos lançamentos de roda que a Hall tá fazendo, né, e tem muitas outras coisas que vai vir, eu acho que isso é um negócio legal que vai abrir o mercado, né? Abrir o mercado pra todo mundo. Isso, exatamente. Qual que a gente tá falando, né? Qual que é a novidade? A novidade é o seguinte, nós, tá, da Hall, vamos disponibilizar pra vocês que quer ser um representante Hall, é isso mesmo. Você que tá assistindo esse vídeo e quer ser um representante Hall, vou chamar aqui agora o Lucas que vai trocar uma ideia com a gente, vai explicar um pouco mais como é que tá funcionando, tá? Fala, Luquinha, você é o cara que é responsável aí pelo... Quem quer ser o revendedor agora das rodas Hall em qualquer lugar do Brasil, vamos dizer assim. Isso, qualquer lugar do Brasil, a gente atende todo o Brasil, rapaz. Assim, ó, as rodas Hall antigamente ela era vendida simplesmente em um local. Isso. Né? E aí agora foi aberto pra todo mundo, então você que tem interesse, ah, eu sou logista, moro na Bahia, tenho uma loja na Bahia e eu não conseguiria comprar roda. Existe a possibilidade? Existe. Com certeza existe a possibilidade. O Marcão vai deixar o... Todo o nosso contato certinho na descrição, você vai entrar em contato diretamente comigo, certo? Ali você vai chegar, vou pedir os seus dados, CNPJ, uma ficha sua. E você vai passar pra mim, vou passar no nosso cadastro, aprovando tudo certinho pra gente. Isso. Você já vai poder receber o nosso catálogo, tudo certinho pra você. Isso. E tá à disposição de todo o nosso estoque Hall Classic pra você. E uma coisa que eu... Isso indifere em qualquer lugar do Brasil, o cara pode comprar, agora o cara vai ter acesso a todos esses lançamentos, já era, velho, abriu pra todo mundo? Todo mundo. Assim, rapaziada, existem algumas questões, né, que obviamente são alguns critérios que a gente quer que siga, que seria no caso o quê? Você que tem uma restauradora, você que tem uma auto center, uma oficina, até mesmo marketplace da sua região, você pode ter a acessibilidade, que muita gente pedia pra gente lá, de estar vendendo agora. Lógico, não vamos falar assim, o consumidor no final não vai poder comprar, porque a ideia no caso é facilitar a acessibilidade do produto, chegar até você. Às vezes você que tá assistindo a gente aí, não tem acessibilidade de ter esse produto numa loja física, né? Sim. Às vezes as pessoas querem pegar na mão como a gente pegou os nossos produtos ali, olhar, sentir e ter essa mesma experiência que o Marcão tá passando pra vocês através do vídeo, que é de pegar o produto. Então, você que quer ver o produto na sua cidade, você que não tem esse produto na sua cidade, só comprou pela internet, só comprou da Rally, enfim, rapaziada, estamos abrindo aqui pra vocês, só chamar o Lucão, tá? Fala com ele ali. Exatamente. Você, cobre o lojista da sua cidade, vai lá e cobre o cara que tem a loja de rodas na tua esquina, pra estar o produto Rally disponível pra você. Exato. Então, ah, cara, eu tô aqui no Amapá, tem uma loja de rodas aí, inclusive, eu vou até mais além. Às vezes, esse lojista que tá aí numa região qualquer, às vezes ele já é um representante Rally e ele nem sabe. Exatamente. Né? Porque quem detém aí a marca Rally é a galera da Motor Crazy. Exatamente. E às vezes esse cara aí já compra algum produto da Motor Crazy e ele nem sabia que existia todo esse catálogo que a gente mostrou aqui nas mãos da galera da Motor Crazy. E agora, amigão, chegou a tua hora. É isso aí. Agora você pode ter todas essas rodas na sua região. Então, vou usar as palavras do Vitão a minha. Você, consumidor, quer ter as rodas na sua caranga e você não sabe como chegar, vá no seu lojista, mostre pra ele o vídeo, mostre as rodas que você gostaria de ter e faça com que ele adquire as rodas com o Luquinha lá na galera da Motor Crazy. Que eu tenho certeza que além de você ser muito bem atendido, você vai ter as melhores rodas, os melhores lançamentos pra sua FUCA e os deles vados. Certo, Luquinha? E estamos aí engrençando nessa nova jornada. Pessoal, não deixou de existir o site. O site vai existir, vai continuar existindo. O pessoal que já conhece o nosso site da Rally pode entrar, efetuar a compra. A gente quer abrir espaço pra todo mundo, né? Eu acho que isso que é o mais legal. Esse mundo Hercúlide é um mundo que a gente tem que estar todo mundo unido. Muito bom. Então, o pessoal tem que ter uma parceria. A gente depende do consumidor, como o consumidor depende da gente. A gente depende do Leandrão, a gente depende do Marcão. Exatamente. A gente depende de todo mundo. Eu acho que esse mundo, ele é muito mais do que carro. Ele é uma amizade, ele é uma família. Ele é algo que é o que a gente, da Rally, sempre quis trazer pra vocês. É isso aí. Trazer esse ambiente familiar. A gente sempre quis um atendimento preferencial. A gente sempre quis que vocês tivessem o melhor produto de qualidade. E agora, eu particularmente fico muito feliz em saber que qualquer pessoa que tem uma loja física pode ter seu produto. Eu acho que é muito bacana essa experiência nova aí para o Brasil. Esse que é o mais legal. Muito bom. Então, agora aí, exija aí na sua cidade as melhores rodas do mercado, que são as rodas da Hal. Entre em contato com a galera aqui da Motor Crazy. Eu vou deixar os contatos tanto da galera da Motor Crazy, vou deixar os contatos da galera da Rally. E vou deixar o contato do Luquinha, que é da Motor Crazy. Pode pilhar ele, velho. Pilha ele, vai com força, porque ele vai ajudar você a ter as melhores rodas para o seu Hercule de ir na sua cidade. Certo, galera? Certo. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo bacana aqui no nosso canal. Para você que é inscrito, curto e compartilha. E para você que não é inscrito, já se inscreva, curto e compartilha, porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos caras locais como Vitão e Luquinha e a galera da Hal e a Motor Crazy aqui para o nosso canal. Fechou? Contatos geral está aqui na descrição do vídeo. Corre lá e adquira a sua Roda Hal.